Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o segredo do sopão do projeto Pai Resgatando Vidas. Esse é o seu canal de notícias e esse é o seu amigo Ricardo Lima. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. O segredo do sopão é uma coisa que não é um mistério. Basta observar e prestar atenção que já já você vai descobrir qual é o segredo do sopão do projeto Pai Resgatando Vidas. O que acontece? O sopão é distribuído várias vezes por semana para ajudar moradores de rua. E esses moradores de rua são atraídos através desse sopão. E quando são atraídos, são levados para o projeto Pai Resgatando Vidas e lá a vida da pessoa começa a mudar. Agora, o que acontece? Qual é o segredo desse sopão que atrai muita gente? É porque esse sopão é feito com uma finalidade de ajudar pessoas que estão necessitadas. Muitos passam a ter fome pelas ruas. Deixe aí o seu comentário. Deixe aí a sua opinião. Até mais. Bye-bye. Fique na paz. Fique com Cristo.